Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, em primeira mão, estou mostrando aqui para vocês, o material já começou a chegar, a gente vai fazer o muro, a gente estava com o propósito de fazer um quarto, mas não deu certo, a gente resolveu fazer o muro primeiro. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês a casa, pessoal, a casa à noite é muito quente, não tem ventilação, a casa escura demais e a gente ia ajeitar ela, fazer um quarto, abrir algumas janelas, mas o que foi que aconteceu? A gente resolveu fazer o muro, uma, porque a gente encontrou uma cobra aqui, não sei se o muro vai adiantar ou não, mas para quem sabe a gente está com um filhotinho, então a gente resolveu fazer o muro, a segurança nossa e dele também. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O meu esposo, em termos de ontem, ele ficou preocupado que aqui na caixa de esgoto, ele acha que tem algum bicho, pessoal, entre morando na caixa de esgoto, então quando os meninos, os pedreiros chegarem, a gente vai remover essa pedra aqui, para ver o que é que tem aqui e ajeitar. Ele está fazendo de tudo, tem o maior cuidado com o nosso filhotinho. E ele está aqui, aprontando todas. Aqui a gente vai fazer o muro, são três tarefas de terra, que a gente vai ter que murar quase todas, só tem uma metade ali que a vizinha fez, o muro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E o meu esposo está ali, tirando as folhas. São dois pés de caju aqui, perto da caixa. Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai ter que podar esse pé de caju, que já está indo para o telhado ali, mostrando para vocês. E aí é o risco de ter uma tempestade, essas galhas caem em cima da caixa. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui tudo ontem mesmo ele limpou, pessoal. E a gente tem que ter o maior cuidado com o nosso filhotinho, que aqui tem abelha. Aí eu mostro aqui para vocês. Aí ele limpou essa área todinha aqui, ele sozinho, limpou essa área todinha e está juntando ali no final. E aqui é o muro. Um monte de abelha, vou mostrar para vocês. Tózinho, vem para cá, Tózinho. Gente, eu vou ter que sair daqui agora que meu cachorro chegou. Tó! Aí ele sai, graças a Deus. Onde a gente vai, ele vai atrás e ele não quer ficar preso, pessoal. Começa a chorar, a reclamar que não quer ficar preso. Então a gente está evitando ele sair de dentro de casa. Aí, gente, é o muro. Aqui, a gente vai pegar aqui o material que já chegou. A gente vai fazer esse muro daqui, daqui até a ponta de lá. Mas também só tem esse muro aqui. O restante é todo na cerca. E a gente vai ter que gastar muito para fazer esse muro. Aqui o pezinho de manga. Vai ter que podar também essa área aqui para fazer o muro. E aí você está aguardando o pessoal chegar. Quando eles começarem a fazer o muro, eu vou mostrar para vocês. Gente, é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Até a próxima!